Bom, meu nome é Antônio Vicente Bispo Filho, sou músico desde criança, no atual momento eu sou sargento do exército e conheci o Silas há um ano e seis meses aproximadamente que a gente está fazendo aula e o meu progresso foi notório porque a técnica Super Shopping facilita demais a gente tocar, a dinâmica facilita a vida do músico em tudo, né? E esse trabalho que o Silas vem fazendo, né? Conseguiu chegar até a minha pessoa, eu desde criança toco mas toda a minha vida eu penei um bocado para tocar porque é a maneira incorreta de se tocar mas quando eu conheci a técnica Super Shopping através do Silas, professor Silas Xavier, mudou-se tudo e hoje eu toco coisas, faço coisas se falando de música que jamais pensei em fazer pois pela facilidade que a técnica nos dá, é a facilidade que nos proporciona a fazer certas execuções então por isso eu estou aqui dando meu depoimento porque é notório, a minha vida existe antes da técnica e depois da técnica Super Shopping. Um abraço a todos!